Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e tamo aqui no GTA V Mods e hoje galera tamo com esse Kognizeg Rajera, mano, não sei se eu tô pronunciando o nome desse carro certo, mas olha esse carro, rapaziada. Mano, esse vídeo tá saindo aí na segunda-feira, né, às 9 horas galera, às 9 horas não, às 8 horas, no lugar do DayZ, galera, eu não consegui gravar o DayZ, então por isso que eu tô postando um GTA V Mods pra não ficar sem vídeo aí no horário das 8 horas, beleza? Então mano, bora deixar o like pra fortalecer aí a série Mods também que eu tô curtindo bastante de fazer ela. Olha esse carro, rapaziada, lindo demais, mano, meu Deus do céu. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, link na descrição, se você quiser trocar alguma ideia comigo, chama no direct. Mano, tô sempre tentando responder todo mundo lá no direct, beleza? E também não esquece, se inscreve no canal de lives aqui no YouTube, a gente tá rumo a 5 mil inscritos, primeiro link na descrição, se inscreve lá, beleza? Só vamos. Mano, tentando fazer a intro rápida, vamos embora, tentando fazer a intro acelerada. Olha esse carro, mano, meu Deus do céu, é bonito demais. Aceleradinha, galera. Ele tá meio fraco, mas lembrando, ele tá original, tá? Eu vou ter que dar uma shippada nele aqui, né, galera? Que isso, limitador de velocidade tá insano, mano. Eu vou tentar falar o nome dele de novo. Kong Zegli Rajera. O ano desse aqui é o 2016. Mano, vamos com a Salma Los Santos aqui perto. A gente vai modificar esse carro todo, galera. Todo, todo, todo. Tentar dar aquela fuga linda na polícia, como a gente sempre dá. E só vamos, mano. A cor dele, não sei, vou colocar uma cor bem louca, mano. Eu acho que um amarelo ia ficar filé, viu, galera? Um amarelo com preto, mano? Você tá doido? Tem um filme, mano, Velosos Furiosos, que tinha esses carros, galera. Eu acho que era um preto, vermelho e um branco, se eu não me engano. Lindo demais os caras postando racha naquele filme Need for Speed, mano. É insano demais. Vamos montar o carro aqui, galera. Olha isso. Mano, eu nem vi o interior, galera. Olha isso. Ave Maria. Vambora. Tá bonito. Demais. Blindagem, 100%. Freio de corrida. Blindagem eu coloquei. Consegui colocar aqui. Motor nível 4. Buzina, as luzes xenon. Plaquinha preta mesmo. Pintura. Ah, ele tem negócio de estampa, mano. Não sei. Eu acho que ele com essa estampa ficou com uma pegada muito bonita, mano. Sem comparação, galera. Não, eu quero ele com a estampa. Pode deixar assim. Não tem como a gente trocar a cor dele aqui na Los Santos Custom. Então, a gente vai trocar a cor dele lá na... Como que eu falo, gente? Lá no mod, galera. No mod menu, a gente troca a cor dele. Suspensão de competição, transmissão de corrida, turbo, tipo de roda esportivo. Mano, a roda original dele tá linda, né, velho? Tá bem diferenciada. Eu vou deixar a roda original. Melhoria de pneu. Tranquilo. Janelas. Pode colocar aí seu filme boladão. Pronto, galera. Já tomei o que dava. Mano, você tá é doido. Gente do céu. O carro é máquina demais. Eu tenho que dar uma mexida, galera. Porque parece que ele não tá correndo tanto, viu? Tá bem fraquinho. Vamos lá. Vem com options fix. Clean color menu. Deixa eu ver agora a cor. Aí, galera. Olha o bichão aí, mano. Olha o bichão preto. Olha ele branco. Você tá doido. Mano, uma cor que eu vi na minha cabeça foi um amarelo. Eu acho que vai ficar bonito o amarelo, viu? Vai ser uma cor diferenciada, porque esse carro é super mega esportivo. Olha o amarelo, galera. Nossa, mano. Olha isso. Ah, Jesus. Mano, eu quero ele amarelo, galera. Não tem jeito. Eu pensei em amarelo e vai ser amarelo. Eu tenho que abastecer ele. Uma coisa que eu ia falar com vocês. O bichinho bebe. O bichinho bebe demais. Demais, demais mesmo. Já buzina aí. Beleza. Tanque cheio. Beleza. Mano, eu não queria... Mano, a gente só tá assaltando essas lojinhas, né? Nos últimos vídeos, galera. Mas, mano, o único jeito da gente tentar caçar uma treta mais rápido é aqui, galera. Será que na St. George tem alguma coisa, mano? Oh, tô quase... Ah, vai ser aqui mesmo, tá, galera? Só que hoje a gente vai assaltar o banco, mano. Esse carro aqui merece uma coisa melhor. Vamos lá. Vai ser o banco hoje. Bora. Agora vai ser o assalto. Bora. Um assalto isso aqui. Sem ninguém reagir. Vamos embora. Vamos lá, galera. Tem que destruir as câmeras. É um assalto mais demorado, mas a gente vai fazer o assaltar o banco hoje. Vambora. Beleza. Quebra tudo. Quebra tudo. Tranquilo. Tranquilo. Lembrando, quem não deixou o like, bora deixar o like aí. Lembrando que a nossa mãe ia ter dois mil likes, mano. Não custa nada, galera. Não deixar o like, velho. Fortalecer aí, ó. Pra quem achou esse carro bonito, eu já deixo o like. Bora. Quem é o gerente? Vai, 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 vai. Let's go, mano. Let's go, let's go. Olha o carro, galera. Nossa senhora. Bonito demais, velho. Isso é louco. Vou colocar esse carro lá no Guerra de Gangues, viu, galera? Eu curti demais aquele carro. Vamos primeiro a pessoa. Vamos primeiro a pessoa. Vai, 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 vai. Hackeia aí, irmão. Bora, velho. Vou estourar todo, você todinho aqui. Vai, destranca, destranca, destranca. Boa. Libera, libera aí. Vamos ver, galerista. Aqui a gente vai ter que usar a furadeira, mano. Ainda bem que a gente trouxe a furadeira aqui. Opa, já tá aberto. Beleza. Vamos embora. Tem que pegar a mãe aqui. Eita, já tá esquentando, velho. Já era. Opa, tá esquentando. Velho, não pode ser muito, não. Eita. Nossa, tá esquentando, velho. Devagar. Mano, meu, meu dedo tá com agonia. Ah, tem que ficar travado num ponto, porque se eu empurrar muito, a broca esquenta. Mas deu certo aqui o nosso assalto ao banco. Beleza, vamos embora. Velho, vamos treinar com a polícia, galera. Vem, polícia. Eu já tô igual ao Rambo, mano. Ah, eu não sei se eu coloquei pneu à prova de balas, viu? Tem, 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 polícia. Tem, 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 irmão. Nossa, suat. Vai-se embora, então, carro. Vambora, 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 vambora. Nossa, protocorista demais. Vai, 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 vai. Ihu. Jesus, galera. Nossa senhora. A polícia tá na cola. Vamos aqui dando fuga de ajeira. Mano, esse carro tá com limitador de velocidade, né, galera? Tá correndo bem pouquinho. Colocar a imagem mais de perto aqui. Meu Deus do céu. Vamos devagar, vamos devagar. Eu tô freando, galera, porque esse carro corre demais. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Dá meia volta. Vai, 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 vai. Devagar, cara. Essa cerquinha também nem quebra, né, rapaziada? Você tá doido, mano? Vamos embora. Aqui, ó. Direto, direto. Vamos pra Los Santos. Porque em Los Santos vai ser melhor pra gente dar fuga. E lembrando, quem não deixou o like, bora deixar o like, mano. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Galera, eu tô tentando focar mesmo aqui na nossa fuga. Ai, caraca. Vai, vai, vai direto. Vai direto. Meu Deus do céu, velho. Cinco estrelas é muito insano. Quatro estrelas é fácil, galera. Quatro estrelas é fechinha pro Zamuka. Agora cinco estrelas é um bagulho e fica insano, mano. Nossa senhora. Nossa, velho. Vai pro mato, vai pro mato. Galera, vou colocar a imagem nesse instante aqui. Meu filho, o carro tá todo blindado, polícia. Pode atirar à vontade. Nossa, olha isso, velho. Nossa senhora. A polícia vem jogando o carro pra cima da gente. Nossa, velho. Eu só tô aqui, galera. Na terra que eu tô andando. Boa! Meu Deus, que dificuldade pra chegar aqui no Santos, mano. Vambora. Tem que começar a olhar pro minimapa pra gente começar a adibrar essa polícia. Porque senão eu vou ficar batendo só de frente com ela. Eu não quero ficar batendo de frente com ela, não. Beleza, ó. Já tamo aqui já. Galera, limitadíssimo a 200 por hora, tá? Limitadíssimo a 200 por hora. Não tem nem como, mano. Um carro desse pegando 200 por hora. Tinha que tá pegando uns 250. Vou colocar um stage 5 nele aqui e eu quero ver. Ó. 250 o máximo. Foi 250. Tá o cavalo de pau. Esse carro até grudou. Não, eu vou começar a revidar, por isso. Eu vou começar a revidar, mano. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Eu vou começar a revidar, galera. Vocês não gostam? Então toma, toma. Peraí uma forma de bala, bebê. Isso, garoto. Galera, focar na fuga, mano. Porque senão não vai dar, não. Pegar aqui pra baixo, pega pra baixo. Nossa, duas viaturas aqui. Não tem problema, não. Dá de cara com ela. Pega esquerda, esquerda, esquerda. Começar a olhar pro mapa pra gente começar a despistar a polícia, galera. Porque senão não vai ter como, não, mano. Pega pra cá, ó. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Boa. Tá vendo? Só os helicópteros. Só os helicópteros. O duro que tá brotando tanta polícia, mas tanta polícia. Ó, descer direto dá. Descer direto dá. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Boa. Polícia aqui, polícia na frente. Pega aqui pra cima. Pega aqui pro lado, pega aqui pro lado. Passa pro Neto do supermercado. Eu tô olhando mais pro minimapa do que pra frente, galera. Porque a polícia que a gente tem que dibrar. Boa, boa, boa. Pega aqui, pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco, pega o beco. Ô, filha da mãe, velho. Deixa eu pegar aqui, irmão. Vai, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora. Meu Deus do céu. Gente, hoje vai ser complicado. Eu vou tentar dar fuga no galpão hoje, só que primeiro eu tenho que tentar desprestar essa polícia. Caraca, velho. Cinco estrelas, a polícia tá muito difícil. Eu tô tentando só controlar o carro pra não ficar batendo muito com ele. Mas tá complicado, velho. Tá complicado demais. Polícia aqui, velho. Nossa, que tanto, velho. Que tanto, que tanto, que tanto, que tanto, que tanto, que tanto. Boa, passou direto. Vai, 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 vai. Jesus, galera. Pega pra cá, ó. Hi-hi. Pegando essas avenidas, porque o carro corre tanto, mano, que aí a gente dá uma esticada boa com ele aqui. Vou ficar mais calado pra me tentar concentrar. Ô, 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 ô. Eu tava de brando, galera. Cês acreditam, mano? Foi só eu falar que eu ia tentar dar uns nega aqui. Eu já tava de brando a polícia já. Boa, boa, boa. Estacionamento, estacionamento. Tô falando que eu vou dar fuga nessa bagaça, mano. Caraca, galera, muito insano, mano, a polícia. Esse carro é maravilhoso. O carro é lindo demais. Mas cê tá doido, véi. Eu não sei se a polícia me viu entrando aqui dentro. Mano, imagina se a gente consegue dar fuga aqui dentro, rapaziada. Cê é louco, mano. O que que foi isso? A polícia tá entrando aqui dentro ou é impressão minha? Ela tá passando do outro lado lá, não é? Eu acho que ela tá passando do outro lado. Ela não chegou a subir aqui. Agora subiu. Devagar. Vai subindo bem devagar, sem chegar lá no terraço. Isso, vai subindo bem devagar. Se a polícia me ver, é sacanagem, galera. Mano, eu acho que fuga no estacionamento é um lugar que a gente consegue dar fuga. Cheguei na cobertura. Não posso mais andar, galera. Tô torcendo pra polícia não me ver, mano. Olha isso, eu tive que esconder aqui, mano. Tá me caçando. Caraca, mano. Eu consegui dar fuga. Esse aqui me ver agora, galera. Olha como que eu tive que deixar o que o Guizé Guiajeira, mano. Nossa senhora. E aí, polícia? Conhece esse carrito? Que isso, rapaziada. Mano, eu queria fazer um speed test com ele, galera. Eu consegui dar fuga. Um local, um bom lugar. Ó, o esquema pra dar fuga de cinco estrelas é você entrar em algum canto sem a polícia te ver entrando, mano. Se o helicóptero e a viatura não te ver entrando num estacionamento, no galpão ou em alguma garagem, é fuga certa, galera. É fuga certa, mano. Ó, e esse carro tá insano. Todo blindadão. Cê é louco, mano. Lindo demais. Ah, vamos... Eu quero dar uma mexida nele aqui, galera. Por quê? Ele parece que tá com limitador de velocidade. E eu vou desativar agora esse limitador, mano. Porque um carro desse não pode ficar assim, né, galera? Torque Multipliquer. Beleza. A gente vai colocar aqui, ó, 1.5. Beleza. E esse Power Multiplier. A gente vai colocar no 100. Fechou? Agora sim, esse carro voa. Muito cuidado agora. Tiramos o limitador de velocidade dele. Nossa, polícia, polícia, velho. Tá doido, galera. Gente, eu quero que vocês... Pra quem assistiu o vídeo até aqui, né? Eu já quero que deixem aí velocidade nos comentários. Eu vou chutar 420. Porque esse é um carro que corre muito. E ele tá tunado até o talo. Deixa aí nos comentários qual velocidade máxima que vocês acham que vai pegar. Já tem que comentar agora. Não adianta comentar depois que o Samuka fazer o Speed Test. Samuka tá chutando 450. Fechou? Só vamos. Mas... Oh, mano. Aí só falta ele pegar 300, né? Beleza, galera. Mano, eu consegui sair ali de Los Santos. E uma coisa que eu fiz. Eu tirei todos os carros do GTA V pra gente fazer esse Speed Test, rapaziada. Só vamos, mano. Todo mundo já comentou aí a velocidade. Samuka comentou. 450. Vamos embora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Olha a puxada disso. Meu Deus do céu. 300 por hora, rapaziada. Eu não sei se eu olho pro velocímetro. 400. Jesus amado. Eu não posso bater, não, velho. Se bater, morreu. 500. Misericórdia, velho. Ele pegou 500. Ó. O carro nem voou de tão rápido. 530, mano. 530. Mentira. Caraca, mano. Eu acho que eu meti nesse motor demais, né, rapaziada? Direto. Vai direto. Agora a polícia não pega, não. Pega? Nossa, é difícil até uma reta, né? Ele bate 500, tá vendo? Aqui, olha. Nessa reta aqui. Nessa reta aqui. Agora. Vai, 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 vai. Não tem carro. 537. 540, galera. É o máximo. Caraca, mano. Eu falei 450. 540 é a velocidade máxima dessa máquina aqui, galera. Vocês acreditam, mano? 540. Eu quero até ver se alguém comentou 540. Velocidade máxima do Kogenzeg Arragera foi 540. Eu espero estar pronunciando o nome desse carro certo, mas eu não sei, mano. Eu não mando muito no nome. Dá mais esses nomes difíceis, né, velho? Mas, galera, carro lindo demais. A fuga foi insana. Beleza, mano? Pra quem assistiu o vídeo até aqui, amarelo vai ser a palavra, beleza? Então já comenta aí e já deixa nos comentários, beleza? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, rapaziada. Falou e fui!